são para vocês de joias para vender para a loja clandestina fica aqui em cumberland forest, posto de viagem mais próximo, é valentine a casa é essa aqui que eu tô, deixe o like, compartilha, se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente, valeu e aí